Fala meus amigos, mais um vídeo começando aqui no canal e pra você que ainda não conhece o nosso canal a gente é o Diário Celeste, um canal exclusivo sobre o Cruzeiro a gente posta aqui vídeos diários todos os dias com conteúdo sobre o Cruzeiro e o conteúdo de hoje é o nosso jornal, a gente traz aí as notícias do dia então se não for inscrito no canal já se inscreva também, deixa o gostei que ajuda muito e no final do vídeo comenta também dizendo o que achou das notícias, o que achou do vídeo pra gente sempre seguir trazendo aí esse conteúdo exclusivo sobre o Cruzeiro Esporte Clube e a gente já começa trazendo a informação de que o Sidney Lobo confirmou que o Cruzeiro enfrenta o Bahia nessa última rodada do Campeonato Brasileiro com uma equipe reserva a gente trouxe aqui durante a semana que o Kaká tinha a possibilidade dele ser o titular e tá confirmado, Kaká fará dupla junto com o Manuel aí na dupla de zaga Léo não se recuperou da contusão e o Dedé tá suspenso, então a gente tem uma dupla de zaga aí nova o Kaká a gente viu ele jogar apenas uma vez, foi contra o Vasco uma ótima oportunidade da gente ver o zagueiro que ainda é muito jovem atuando com a camisa do Cruzeiro a gente também vai ter o Patrick Bray atuando no lugar do Egídio na lateral esquerda outra oportunidade aí pro lateral que teve poucas oportunidades jogando como lateral então a gente fica na expectativa de ver também como o Patrick Bray vai se portar em campo no meio de campo a gente tem aí o Ederson, um jovem garoto também o Ederson é interessante que ele tem contrato até o meio do ano que vem ele é muito novo ainda, tava na seleção sub-20, a seleção brasileira sub-20 então é interessante a gente ver ele jogando nesse final de temporada pra gente saber se pode contar com ele pra temporada que vem e o principal assunto do dia é o que tá aqui na nossa televisão o Rafael Sobbs durante a manhã, bem cedo ele fez uma postagem no seu Twitter que meio que movimentou muito o mercado do futebol, os jornalistas, todo mundo falando disso ele publicou no seu perfil do Twitter, despedidas e com a carinha de choro né, o emoji de choro então isso aí deixou a galera muito intrigada se ele já estaria se despedindo do Cruzeiro porque tem esses rumores dele deixar o clube só que a gente sabe também que foi uma despedida do elenco, o último treino com todo o elenco junto então pode ser várias coisas, despedidas de outros jogadores que estão deixando o time despedida do último treino do ano então não necessariamente o Rafael Sobbs esteja deixando o time né, não necessariamente tem algo sobre isso e antes de vocês comentarem também eu já queria pedir um favor pra vocês porque tem muitos jornalistas aí que a gente sabe eu até faço jornalistas porque eu não considero essas pessoas jornalistas porque jornalistas ele leva até você informação e essas pessoas elas criam algumas notícias que não são verdade eu vi no meio da semana a gente falando que o treinador do Atlético Paranaense estava fechado com o Grêmio já que o Renato Gaúcho iria pro Flamengo o que a gente viu? o Renato Gaúcho renovou com o Grêmio e o treinador do Atlético Paranaense está lá quietinho na dele, não tem nada a ver com o Grêmio então as pessoas criam notícias porque se der certo, pô, eu dei em primeira mão aqui, bombei e acabou então siga, acompanha as notícias de quem realmente acompanha o Cruzeiro que está ali no dia a dia eu até indico pra vocês aí, vocês conhecem, obviamente a gente tem vários setoristas bons aí que acompanham o Cruzeiro o principal aí que é muito conhecido, vocês sabem, o Samuel Venâncio um cara que sempre posta o que é verdade, ele traz a informação, ele não cria nada então se quiser seguir ele no perfil dele no Instagram, no Twitter tem também o Adroaldo Leal, o Diogo Medeiros pessoas que estão acompanhando o clube no dia a dia e sabem realmente o que vem acontecendo sem inventar, sem querer aparecer pra mídia e sem querer aparecer pros seus seguidores, aliás então sigam realmente quem traz a notícia de verdade e o próprio Diário Celeste a gente posta as notícias aí em primeira mão a gente fica sabendo das notícias e posta pra vocês, tanto no Twitter, Facebook, Instagram e a gente faz vídeos aqui no YouTube também então muito cuidado com quem você segue com quem você acredita porque já surgiu notícia de que o Rafael Sobbs está no Corinthians de que está no Internacional então isso sempre vai ter, final de temporada sempre é assim então é interessante você seguir as pessoas aí que não ficam criando essa confusão aí no mundo do futebol no período de pré-temporada, final de temporada, aliás e a gente teve aí também a notícia do presidente do Grêmio que ele confirmou aí que o Grêmio vai fazer o vai garantir o direito de compra do Tony Anderson que está emprestado, pertence ao Cruzeiro está emprestado ao Grêmio o Grêmio vai comprar mais 20% do jogador e ficará então com 50% do atleta aí o Cruzeiro emprestou o Tony Anderson aí naquela negociação envolvida aí com o Edilson e o valor dessa negociação gira em torno de 500 mil a um milhão de reais não é um valor muito grande, a gente sabe a gente ainda fica com aquela pergunta de por que o Tony Anderson saiu assim tão barato porque muitos diziam que era uma promessa da base do Cruzeiro jogou bastante jogos no Grêmio esse ano a torcida do Grêmio, pelo que eu vejo não tem muito contato assim mas pelo que eu vejo está gostando do garoto é um garoto muito novo ainda então vai seguir lá pelo Grêmio outra notícia de venda, porque a gente teve a do Mike que a gente trouxe aqui no decorrer da semana também então ele foi um dos destaques do Cruzeiro na campanha do Campeonato Brasileiro de 2017 o Cruzeiro foi campeão, sub-20 e o Tony Anderson foi um dos destaques acabou indo para o Grêmio nessa temporada de 2018 e vai ficar por lá porque o presidente garantiu que vai fazer aí a compra do atleta então essas foram as notícias aí dessa sexta-feira a gente pede para você, se não for inscrito se inscrever no canal, deixar o gostei que tem vídeo novo todos os dias a gente traz aqui as notícias do Cruzeiro nesse finalzinho de temporada está muito movimentado já na semana que vem agora que o Brasileirão acaba nesse final de semana na partida da semana que vem começam a surgir as notícias de contratações e além dos vídeos de notícias a gente tem os nossos vídeos aqui de histórias onde a gente traz histórias de jogadores de confrontos então é bem importante você se inscrever deixar o gostei e seguir participando nos comentários dizendo o que vem achando dos vídeos para a gente sempre tentar melhorar ainda mais então esse foi o nosso vídeo de hoje amanhã tem mais aqui no canal se inscreva aí e até a próxima e aí e aí e aí